Toma, 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 toma Vai, toma, toma, aqueçou-me aqueçou-me, aqueçou-me, aqueçou-me aqueçou-me, aqueçou-me Vai, toma, aqueçou-me A B, a B Quando eu agarro, desarrumo o teu body Tipo o meu quarto aos pox que canto E quando atuo, eu vejo um nobody Sou muito de flash aponta pro meu lado Dando cabeça, tipo esprado Gilete, crack, tá acelerado Tá uma vi com tanto Ritmo que não tens como ficar parado Calma vos é trabalho, tipo nada já sou empresário Assim tenho que vos pagar salário, não fica trabalho comunitário Porque essa vossa conduta é do otário, faz tudo ao contrário Sou muito mal mandado, produto caducado Em portei na cantina do mamado, sou as melhor quantas mamado Eu com a garra do rei mando, não a nega que não asso Zinha aberta e eu adoço tipo Ratatouille Armada em Rija comigo dilui, acendi a boca tá no máximo Essa tua roupa shorty diminui Aqueceu, 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 aqueceu Shorty aqueceu, 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 aqueceu Quando o tagarro desarruma o teu bari, tipo meu coração nos palco ficaram E quando acima eu vejo no barro e fomeiro que baixe a punta por meu lado Aqueceu, aqueceu, chora e aqueceu Tás o velho e a nega, ele quer a tua amiga Numa agiliza, tá uma tábua vida O que elas querem já nem pensa o dolo Só nos preferem, sabem que eu vou gozar Senta a pica, tá madando o osso O pé continua lá no pescoço Godilas, tá batendo, né? Esses negas querem crescer Acho que eles não tão a ver Quanto show um dia, nós tamo a ter Vem na TV, mesma coisa, oh Eu e o fogo, oh, mesma coisa Eu queimo rappers e deixo rosas Ainda não envolvo, cais suas mãos Tás a ver, né? Elas sabem como é que é ver Sabem que são os que tá batendo Nessa hora vem fazer o quê? Nessa banda que não tem pé Que as corridas vai doer o pé E só faço mesmo sem ver Quando assusta o papo já tô a bater Aqueceu, aqueceu, aqueceu Aqueceu, 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 aqueceu Chora e aqueceu Toma, toma, toma E aqueceu, 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 aqueceu Toma, toma, toma Perché ia com a bateria